Pega no casal, nos atras da nossa história Vamos encontrar, exonagem de outrora Virem deportar, sua vida, sua glória Seu passado imortal Que beleza, a nobreza do tempo colonial Pega no casal, pega no casal Pega no casal, hoje tem Hoje tem essa alveia, quem quiser pode enxergar É estrada a noite inteira, de fogueira pra queitar Nosso emprego é longe, pra poder nos visitar Que beleza, a nobreza do tempo colonial Pega no casal, Pega no casal Pega no casal, senhora, senhora, dona da casa Pra seu filho pra cantar Pega no casal, para o queita, de fogueira pra queitar Pra poder nos visitar Pega no casal, essa noite Pega no casal, essa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Que beleza, a nobreza do tempo colonial Pega no casal, o queita, de fogueira pra queitar Pega no casal, o queita, de fogueira pra queitar Pega no casal, hoje tem É gato cansar, é gato cansar